Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu Guilherme Castro em mais um vídeo aqui para você, dessa vez eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de um vídeo que eu quero fazer futuramente respondendo perguntas de vocês inscritos que acompanham o canal Game Consciência. Se você tiver alguma pergunta de vínculo curioso, você quer saber alguma coisa um pouco mais específica de mim, seja lá faculdade, que curso que você gostaria de fazer, que curso que você sugere, quais áreas que você pode tomar, perguntas de vínculo curioso, vínculos aí, título de curiosidade que você quer descobrir um pouquinho do canal, certo? Nós estamos aí para bater 1.500 inscritos, o canal está crescendo muito rápido, ao meu ver, né? Então, minha meta para esse ano é chegar a 10.000 inscritos, eu sei que é uma meta audaciosa, mas a gente tem que pensar, tem que sonhar alto, porque senão não chega, né? Então, se você quiser deixar sua pergunta aí nos comentários, esse vídeo é justamente para isso, deixa sua pergunta, qualquer coisa que você tiver dúvida, curiosidade de saber, deixa aí que eu respondo numa boa, beleza? Então, se você não conhece também a nossa plataforma aqui, Discord, lá é um local onde a gente conversa com os inscritos, lá a gente tem uma afinidade muito, uma proximidade, vamos falar assim, né? Uma proximidade muito maior com os inscritos, o pessoal que joga, ali tem alguns canais que você está afim de jogar determinados jogos, você pode conversar tanto em chat, né, inscrito, ou bate-papo mesmo ali no microfone, você quer que eu jogue algum jogo online, o pessoal chama, chega fim de semana aí, Pessoal, vamos jogar alguma coisa e tal, vamos juntar? Então, o link está na descrição, é uma plataforma gratuita, você pode entrar, tanto pelo seu navegador, quanto um programinha que você baixa, tipo o programa da Steam, e lá você conversa com o pessoal, e inclusive comigo ali, fico disponível no Discord para tirar dúvida, para conversar com o pessoal, para falar a respeito do canal também, falar dos vídeos que estão saindo, até mesmo sugestões, é, tem lá dos vídeos que eu posso fazer, assuntos científicos, né, links científicos para a gente discutir algumas coisas, algumas notícias interessantes, a gente cobre o lançamento de foguetes, né, o Falcon 9, o SpaceX, Falcon Heavy, é, felizmente, já foi o Delta 4 também, eu acho, se eu não me engano, então, tudo lá no Discord, e esse vídeo é justamente para você que quer tirar essas dúvidas, deixar a sua pergunta aí nos comentários, que eu vou selecionar, é lógico que tem que ser uma pergunta de vínculo interessante, né, sem aquelas coisas, não, pode ser algumas frases aí para eu comentar em cima também, não tem problema não, que já apareceu aí no canal, beleza? Esse é o vídeo rapidinho, só para explicar esse lance das perguntas para vocês, é, deixa aí, também, participa com a gente, deixa a sua pergunta, e é isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Fui, meu!